E as autoridades em saúde estão preocupadas com o aumento do número de casos de dengue. A Prefeitura de Rio Preto, por exemplo, realizou um bloqueio no trânsito para conscientizar a população de que o perigo pode estar morando no próprio quintal. Trânsito interrompido. Motoristas que passaram nesta terça-feira pela Avenida Filadelfo Gouveia Neto, em Rio Preto, pararam alguns minutos para ouvir um recado importante, feito pela Defesa Civil e a Guarda Municipal. A gente está trazendo informações para vocês, muito importantes, sobre o Aedes. Quando chover, olha o quintal, joga um aqui boa no ralinho, tá bom? Se possível, faça um repelente também, que ajuda, tá bom? Já peguei uma vez, não foi fácil. A gente está vivendo uma epidemia aí, né? Muitos cuidam das casas, outros não. Então, é uma ação bem importante. Esse é o papel da Defesa Civil, a nossa responsabilidade. Agora, um grupo interdisciplinar, de várias secretarias envolvidas, para alertar a população. Ainda há pouco, abordei um motorista aqui. Ele falou que há 11 anos, ele pegou duas dengues hemorrásticas, teve que colocar um marca-passo. Então, é real, traz problemas. Mas, ouvi um relato aqui há instantes, que uma estudante de medicina de 22 anos morreu em Barretos. Então, a coisa é séria. E o grande vilão dessa batalha contra a dengue é o mosquito Aedes aegypti. Segundo o índice Breton, que mede a quantidade de larvas nas casas da cidade, a situação de São José do Rio Preto, neste momento, é de alerta, já que muitas larvas e mosquitos foram encontrados. O índice está bem acima, o indicado seria abaixo de 1, nós passamos de 3. Então, é uma quantidade muito alta. A partir do momento em que você tem um vírus novo, a chikungunya ou o dengue 3, você tendo um mosquito, essa doença se espalha muito rápido. Então, o vetor precisa ser barrado, a gente precisa tirar o mosquito. Atualmente, Rio Preto contabiliza 2.413 casos positivos de dengue e nenhuma morte. Em janeiro de 2023, a cidade registrou 1.398 casos. Já neste ano, o número subiu para 1.925 confirmações. Cuidar do quintal e sempre ficar alerta com qualquer local que possa acumular água continua sendo a ação mais importante na luta contra a doença. Se as pessoas virem o mosquito dentro da sua casa, tenham certeza que esse mosquito não está vindo de terrenos baldios, não está vindo do vizinho. O criador está dentro da sua casa, dentro do seu quintal, está na sua calha, está atrás da sua geladeira, no compartimento de água, está no ralo, está na cascata da piscina. Então, há muitas armadilhas dentro de casa. Basta um pouquinho de água para o mosquito se proliferar. Então, a gente realmente precisa cuidar. Em Arasatuba, até agora, foram confirmados 36 casos de dengue e nenhuma morte.